A igreja sempre avança, irmão. A igreja de Jesus, tá? Ela sempre avança. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e o inferno não vai prevalecer contra ela. Então é Jesus que edifica a igreja. E a igreja sempre avança. Então, nós estamos avançando, graças a Deus. Umas semanas atrás, uma das minhas netas, que eu tenho algumas, tenho três netas e um neto. Uma das minhas netinhas teve uma conversa bem séria comigo. E ela, na conversa, ela falou como ela estava chateada, porque ela não tinha crescido como as outras crianças. E ela diz assim, ah, eu não cresci. E citou algumas pessoas e eu estou chateada. E ela estava realmente chateada. E que ela queria crescer mais. Ela queria estar mais alta, mais crescida do que ela estava. E aí, eu ouvi ela bastante, depois falei algumas palavras para consolar ela, para animar ela. Eu disse, mas você está crescendo o seu crescimento. Ah, mas eu queria, já está ali. Na minha época, tinha uma girafa, um papel assim, que era uma girafa. E estava marcada a altura. E aquela girafa, nós ganhamos, eu tinha um tio médico, ele deu de presente para a gente, e a gente colou, minha mãe colou em uma parede do quarto. E a gente ia lá se medir. Às vezes, meu pai punha eu lá e medir. Você está aqui, você cresceu. Tem gente que faz risco na parede. Quem faz isso com os filhos ainda hoje? Hoje, faz? Tem gente que está fazendo hoje? Olha como o mundo mudou, gente. E as crianças, elas ficavam animadas. Você já percebeu que as crianças querem crescer? As crianças falam assim, quantos anos você tem? Ela fala assim, vou fazer 10. Ela não fala, tenho 9. Porque ela quer crescer. Por que ela quer crescer, será? É porque, de alguma maneira, ela quer, talvez, a liberdade que tem uma pessoa crescida. Agora, é interessante que, quando a gente se torna adulto, a gente não tem mais tanto essa vontade de crescer. Porque a gente acomoda. E se tem uma coisa que Jesus salvou você, é para você não ficar acomodado. E nós somos chamados a crescer. Quando se trata da fé, quando se trata da vida com Deus, quando se trata da vida espiritual, nós somos chamados e desafiados a crescer. Efésios 4, 14 e 15, numa versão, diz assim, Não devemos permanecer como crianças, à mercê de todas as oportunidades de ensino. Em vez disso, devemos nos apegar firmemente à verdade e amor e crescer em Cristo de todas as maneiras. A palavra de Deus para você é esta. Agora que você está em Cristo, você deve crescer. E você deve crescer de todas as maneiras. Você deve crescer, você precisa crescer. Você é convocado por Deus para crescer. E ninguém cresce acomodado, ninguém cresce de maneira preguiçosa. Nós precisamos crescer. A igreja. A igreja começa assim, primeiro é um lugar para a pessoa vir, conhecer, visitar. Depois é um lugar para a pessoa estar. Depois se torna um lugar para a pessoa participar. Depois para a pessoa pertencer. Para a pessoa servir. Para a pessoa servir e para a pessoa crescer. É interessante o conceito que os cristãos, às vezes, tem da igreja. A igreja é um lugar para me suprir. A igreja é um lugar para me abençoar. A igreja é um lugar, é tudo assim, para mim. Mas a igreja, no plano de Deus, é um lugar para você crescer. Então, nós amamos muito você, nós damos muito valor a você, que você faz parte da vida Rio, você faz parte dessa igreja local, e eu quero dizer que você está aqui para crescer. Se nós estamos aqui e nós não crescemos, nós não cumprimos a vontade, o plano e o propósito de Deus para a igreja. Porque um dos propósitos de Deus para a igreja é que a igreja seja um lugar de crescimento, seja um lugar onde as pessoas cresçam, as pessoas se desenvolvam. Então, o título da minha mensagem hoje é este. Você quer realmente crescer? Você quer crescer de verdade? Você quer realmente crescer? Existem leis espirituais de crescimento. Crescimento espiritual. A primeira é essa. Você cresce quando você tem o alvo de crescer. Ou seja, você cresce quando você quer crescer. Você vai crescer quando você decidir crescer, quando você quiser crescer, quando você buscar o crescimento, quando você desejar, quando você almejar. Começa aí. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque se você não quiser, não vai acontecer. Se você não quiser crescer, você pode ter todas as oportunidades para crescer. Você não vai crescer. Você pode estar numa igreja, você está aqui, ou você está visitando aqui, e você pode ter uma igreja que é boa para você crescer. mas se você não quiser crescer, você não vai crescer. Existe uma palavra de Deus nos profetas que diz assim, se você quiser, se você quiser, você vai comer comer o melhor dessa terra. Mas começa dizendo assim, se você quiser, se você não quiser, não vai acontecer. saber, amado, às vezes nós ficamos esperando Deus fazer as coisas na nossa vida. Mas você precisa entender que o processo muitas vezes começa com você. O primeiro passo quem dá é você. A decisão quem toma é você. eu queria que você anotasse essa pregação, essa mensagem aí no seu celular, no seu caderno, que você escrevesse. Você precisa desejar, você precisa decidir. Porque o crescimento não vai ser imposto. O crescimento imposto, ele não funciona. O crescimento imposto é ruim para quem impõe e é ruim para quem recebe a imposição. Se nós fôssemos uma igreja que a gente impusesse para você crescer, seria ruim para nós e seria ruim para você. Não funciona. Não é por obrigação, não é por imposição. Começa no seu coração. Você precisa decidir. É impressionante o poder que Deus deu ao ser humano de decidir. você não tem poder sobre o futuro, você não tem poder sobre todos os fatos da sua vida, você não tem poder sobre muitas coisas, você não pode controlar, a maioria das coisas você não pode controlar. Você não tem controle sobre o que vai acontecer nos próximos cinco minutos. Mas você tem um poder que Deus te deu. É o poder de decidir. É o poder de escolher. Jesus algumas vezes perguntou para as pessoas o que você quer. A pessoa chegou até Jesus, a pessoa chegou até Jesus sabendo que ele era poderoso, que ele era milagroso, que ele fazia sinais, que ele curava, que ele sarava, que ele libertava, que ele tinha uma palavra de vida. Mas quando a pessoa chegou, Jesus perguntou o que você quer? O que você deseja? O que que você tem no coração? por que Jesus perguntou isso para as pessoas? Por que existe grande poder nisso de você decidir? Primeira lei do crescimento é você cresce quando você tem a decisão de crescer. Por que? Porque crescer tem um preço. e se você não quiser e você não decidiu você não vai pagar o preço. Crescer às vezes dói, você não vai suportar a dor para crescer às vezes se você não decidiu crescer. Se você não decidir crescer, você continua no mesmo lugar, no mesmo patamar, no mesmo nível. Você continua lá no pescoço da girafa. Você está naquela marca, dali você não passa. Você precisa decidir crescer. Se você quiser. Jesus disse para as pessoas, seja feito de acordo com a sua fé. Sabe irmão, se você captar essa parte da mensagem hoje já está ótimo. Deus vai fazer na sua vida o que você deseja e quer. Não no sentido de cumprir o seu desejo. Entende o que eu estou dizendo? Mas o que você decidiu. Eu decidi um dia eu vou ser um homem de Deus. Você acha que não tem um preço para ser um homem de Deus? Tem um preço e é um preço alto. Mas eu decidi. E às vezes eu fui espremido, fui apertado, eu fui mas eu paguei o preço. pagando ainda, porque ainda não cheguei lá. Eu estou no processo, mas eu estou no processo porque primeiro eu decidi. Irmãos, eu quando conheci Jesus, eu cheguei na igreja, eu entendi pela palavra de Deus, por certas coisas que Deus me ensinou, por olhar, por perceber, por observar, por conhecer, por ler a Bíblia, eu entendi que o alvo de Deus para mim era que eu crescesse. Eu fiz uma decisão, isso é intencional, isso é voluntário, isso é consciente, eu decidi crescer. Você cresce quando você decide crescer. A vontade de Deus para você é que você cresça. O plano de Deus para você é que você cresça. O trabalho e tudo que Deus está fazendo na sua vida é com o alvo de que você cresça. Tem pessoas que pensam que o único alvo de Deus é a benção, que o único alvo que Deus tem com você é te abençoar. Errado, errado, porque a benção sem crescimento não é benção de verdade. Porque a benção que Deus quer para você é uma benção permanente, é uma benção duradoura, é uma benção que dura a vida inteira e que permaneça por toda eternidade. E essa benção você só vai ter se você crescer. Deus convida você a crescer. Deus criou você dessa maneira. Deus te deu esse poder de escolher e decidir. Deus mesmo respeita isso na sua vida. Deus não vai contra isso. Deus respeita isso na sua vida. ele não força isso. Ele não empurra você para o crescimento. Ele espera você resolver. E quando você resolve, Deus então investe no seu crescimento. Agora, qual é o propósito do crescimento? É que você cresça em todas as áreas da sua vida. eu vou chamar rapidinho, pastora Fernanda vem aqui, Ema vem aqui, uma pessoa bem alta, é, Júnior vem aqui. Vamos lá, fica assim, aqui, aqui, aí, ó, deu certinho. Aqui é você, são áreas da sua vida, eu só estou exemplificando três áreas da sua vida. Então, vamos dizer que essa é a sua área espiritual, o Júnior é a sua área espiritual, olha como ele é alta. Então, você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que jejua, você é uma pessoa que lê a Bíblia. A Ema é a sua área natural, está dessa altura. E a pastora Fernanda é a área da sua vida, não, é a sua disciplina de vida. Ok? Como você é organizado, disciplinado. Se eu perguntar para você, qual você, essa é a sua vida, são as áreas da sua vida, área espiritual, área natural, área da disciplina de vida. Deus olha para você, e aos olhos de Deus, qual é a altura será que você tem? qual é a sua estatura? Ok? Sabe qual é a sua estatura? Essa aqui. A área que você é mais baixo é a sua estatura, não é a área que você é mais alta. E você tem que crescer em todas as áreas, então pastora Fernanda, ela tem que crescer. Amém, Jesus! A Ema precisa crescer, e essa área precisa crescer, mas você tem que crescer em todas as áreas. Não adianta alguém é crescido numa área e é imaturo em outra. Porque na área que ele é imaturo é que vai dizer qual é a estatura dele. Uma pessoa é crescida espiritualmente e ela é imatura emocionalmente. Qual área que vai medir a estatura dela? As emoções. Uma pessoa, ela é muito capacitada naturalmente, profissionalmente falando, uma pessoa é muito capacitada. Estudou, fez faculdade, fez pós-graduação, fez mestrado, fez... É muito capacitada, mas ela emocionalmente, ela é imatura. o que vai acontecer com ela no trabalho? O que vai acontecer? Ela vai ter problemas, ela vai ter problemas de relacionamento, ela vai brigar com pessoas, ela não vai se dar com pessoas, ela vai explodir uma hora, ela vai... E aquilo afeta toda aquela capacidade que ela tinha natural. Por quê? Porque não adianta você crescer em uma área, em duas, três, você tem que crescer em toda. E esse é o desafio. Obrigado, pausos pelos meus companheiros de pregação. Então, Deus quer que você cresça em todas as áreas. Gente, não mire numa área só. E sabe, Deus não quer que você seja um monstro. O que é um monstro? Assim, tem cristão que tem um cabeção, irmão, tem um cabeção, conhece a Bíblia, estudou, fez teologia, mas ele não consegue ver direito, não tem uma visão boa das coisas. Então, o olhinho é pequenininho. Já viu aquele pessoal com o cabeção? Ou só tem um olhinho bem no meio? Quantos estão entendendo? Você precisa crescer, o seu corpo cresce por igual. Você precisa crescer em todas as áreas. Dá um sorriso com essa máscara, pessoa lá e diz, Deus chama você a crescer em todas as áreas. Você também cresce, a segunda lei, é quando você tem um compromisso para crescer. Se você não tiver compromisso com o seu crescimento, você não vai crescer. Deus diz assim, você vai me encontrar, uma tradução de Jeremias 29, 13, você vai me encontrar quando levar a sério a questão de me encontrar. E quiser isso mais do que qualquer outra coisa. Deus está dizendo, você vai me ter quando você levar a sério. Porque se não levar a sério, irmão, não vai. Não acontece. A pastora falou do quanto bom é a palavra de Deus. Diz que muitas vezes o povo de Deus leu a palavra em voz alta. Uma das vezes que eles leram em voz alta a palavra foi no tempo da restauração restaurar a cidade de Jerusalém depois do cativeiro do povo de Israel da Babilônia. E ele voltou com propósito de liderar uma restauração. E uma das coisas que ele era companheiro de Esdras e Esdras liderou uma restauração espiritual porque o povo tinha abandonado a lei de Deus, a palavra de Deus e estava praticando coisas que eram contra a palavra de Deus. Por exemplo, eles se casaram com mulheres estrangeiras que Deus tinha falado na palavra para não fazer. O que eles fizeram? Eles foram em praça pública e durante um dia eles jejuaram e eles leram a Bíblia três horas em voz audível. E depois eles oraram três horas. E depois a Bíblia diz em Neemias capítulo 9 versículo 38 em vista de tudo isso estamos fazendo um compromisso por escrito e todos nós estamos assinando nossos nomes nele. Eles fizeram por escrito um compromisso e eles assinaram de que eles iam se voltar agora para os princípios da palavra de Deus. Você não cresce sem compromisso. Você precisa ter um compromisso com Deus e um compromisso com você mesmo que você vai crescer. O crescimento é interessante gente, ele não acontece de maneira espontânea. Existe, acho que é na biologia, tem a osmose. Quem lembra quando estudou biologia, osmose? Você pega a batata, coloca num tempero, deixa dentro de um vidro com tempero e põe na geladeira. Fica lá, a batata fica lá assim, ela não se move. e ela recebe o tempero. Depois de três meses você come uma batata, uau, ela está um tempero legal. Crescimento não é assim, irmão. Se você ficar sentado, parado, acomodado, esperando crescer, você não vai crescer. Precisa compromisso e é um autocompromisso. Você precisa ter. Em se tornem cristãos maduros. A Bíblia diz que nós como corpo de Cristo estamos trabalhando, estamos juntos, estamos buscando a Deus até que todos nós cheguemos à plena estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo, ou seja, que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente se desenvolva. Eu quero, que eu não tenho tanto tempo, eu vou para outra lei, mas eu vou pular algumas leis. Você cresce quando você recebe a ajuda e a contribuição das outras pessoas para crescer. Ninguém cresce isolado, irmão, ninguém cresce sozinho, ninguém cresce só com Jesus no seu quarto vendo o anjo colorido. Se você quer mesmo crescer, você precisa dos outros. olha o que diz Romanos 1,12 na versão que chama versão desse século, quero que ajudemos uns aos outros com a fé que temos, sua fé vai me ajudar e minha fé vai ajudar você. O que acontece é assim, eu vou ajudar você crescer e você vai me ajudar a crescer. Se eu ficar sozinho, mesmo que eu tenha o objetivo de crescer, mesmo que eu tenha o compromisso de crescer, mas se eu ficar sozinho, eu não consigo crescer todo o crescimento que eu preciso. Entende? Por quê? Porque a maneira que Deus nos fez, a maneira que Deus nos criou, nós precisamos dos outros para crescer, nós precisamos da experiência do outro, do conhecimento do outro, dos dons do outro, da habilidade do outro. Nós estamos em comunhão, irmãos, é muito bom ter comunhão. Um dos princípios mais fundamentais da igreja é comunhão, comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Mas nós não estamos juntos só para estar juntos, irmão. Senão vai ser só piquenique, churrasco e empadão do amigo. Que eu gosto muito, estou sentindo muita falta com esse negócio de pandemia do empadão, da noite do amigo. Nós estamos juntos para crescer. Agora, o ponto é, você permite que os outros tragam crescimento para você? Volta no ponto, você decide, você escolhe. Sabe por quê, irmão? Porque se você não permitir que os outros te ajudem a crescer, não vai acontecer. Você pode estar cercado de pessoas maduras, pessoas que estão crescendo, pessoas que estão se desenvolvendo, pessoas que estão amadurecendo, pessoas que estão avançando, estão conquistando em Deus, no reino de Deus, mas se você não permite que essas pessoas ajudem você a crescer, você está rodeado de pessoas assim, você pode estar e você não vai crescer. Você precisa permitir. Em Hebreus 10, 24, 25, diz assim, cuidemos uns dos outros, ajudemos uns aos outros a mostrar amor e a fazer o bem. veja bem, aqui não diz cobre dos outros que eles pratiquem o amor, não disse isso. Então, por favor, nós não podemos fazer isso. Mas diz que nós temos que ajudar os outros a praticar o amor, a fazer o bem. Então, eu devo ajudar você a crescer. Um dos propósitos, sabe para que existe pastores estabelecidos por Deus, por Cristo, na igreja. Eu falei isso quando teve a ordenação de pastores. Às vezes, a gente pensa assim, pastores existem para mim. Eu quero a igreja dos seis pastores, seis pastores para mim. Um pastor para a segunda, um pastor para a terça. Nós estamos aqui disponíveis para você, gente. mas a Bíblia diz que os pastores são estabelecidos na igreja para aperfeiçoar o santo. A palavra no grego original é catartismos, é para provocar uma carta, é para provocar crescimento, é para provocar mudança em você. Então, um dos papéis que nós estamos aqui é para desafiar você a crescer. e isso envolve que o primeiro desafio disso é que a gente precisa ser um certo tipo de modelo para você, um certo tipo de exemplo. Como Paulo diz, me imite como eu imito o Cristo. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, gente, o negócio é o seguinte, olha para Jesus, não olha para mim. Ninguém olha para mim, não precisa olhar para mim. Não, não. Eu tenho que ter a coragem de dizer, olha para mim. porque eu estou olhando para Jesus. Me imite porque eu estou imitando Jesus. Assim você vai ser bonito como eu, aleluia. Eu quero te dar uma tarefa. Quem quer crescer? Eu vou por você numa armadilha. Quem quer crescer? Levanta a mão. Quer crescer mesmo de verdade? Então, eu vou te dar uma tarefa. eu quero que você tenha a coragem de perguntar isso para algumas pessoas. No que eu preciso crescer? Para quem você vai perguntar? Primeiro, se você é casado, você vai perguntar para o seu marido, para a sua esposa. Só que eu não quero, se você quer realmente crescer, irmãos, você não pode ser reativo. a pessoa vai falar, você diz, ah, lá vem você falando esse negócio. Então, você não quer crescer. Então, você diz que quer crescer, mas de verdade, você não quer. Por que, irmãos, presta atenção, se você quer crescer, você tem que ser pronto para ouvir. e, às vezes, ouvir o que você não vai gostar, mas que vai te ajudar a crescer. Ok? Então, assim, você vai ser maduro em perguntar e maduro em ouvir. E também você vai falar, seja maduro em falar. Não sei, agora vou aproveitar. está aqui a lista, setenta e dois itens. Não, irmão. Seja maduro, mas eu quero que você, a tarefa é, eu quero que você tenha coragem de perguntar para uma pessoa íntima sua, aqui da igreja, do seu relacionamento cristão, olhar nos olhos e perguntar, no que você acha que eu preciso crescer? Ok? Segunda parte da tarefa. você vai perguntar para um líder. Ou se é o líder de GPS, ou se você faz pai do louvor, um líder do louvor, ou um líder na casa de Deus, que é mais próximo a você. Você vai chegar para ele e vai falar assim, no que eu preciso crescer? No que você acha que eu preciso crescer? Mas você está entendendo, não é só uma pergunta, você é aberto para crescer, e aberto para responder. Ok? Terceira e última parte da tarefa. Você vai perguntar para algum pastor da vida rio. Se você é mulher, pergunte para uma pastora. Se você é homem, pergunta para um pastor. Pode escolher o pastor, tá? Vai perguntar para ele, para ela, no que eu preciso crescer? E os pastores da vida rio vão perguntar para mim, para a pastora Fernanda. Se você quiser fazer a tarefa. No que eu preciso crescer? Por que isso, irmão? Por que estou dando essa tarefa? Porque se você for aberto para crescer, aberto para ouvir, aberto para receber, você vai economizar anos de trabalho. Você vai economizar tempo que você, para descobrir aquilo, você ia levar muito tempo, você ia, talvez, ter que passar experiências difíceis. A Bíblia diz que, às vezes, a sabedoria está distribuída nos outros. A sabedoria que Deus tem para você, Deus colocou sobre outras pessoas. Ok? Então, essa tarefa não é obrigatória. Essa tarefa eu estou sugerindo para quem quer crescer. Mas, leva isso a sério. Se você quer crescer, leva isso a sério. Ok? Com silêncio. As áreas que você precisa crescer, às vezes, você precisa crescer na área de responsabilidade. Às vezes, você precisa crescer no compromisso, disciplina de vida, disciplina com o tempo, disciplina com o horário, irmão. Disciplina em ser pontual. Se um dia, eu não vou pregar sobre isso, irmão, porque eu tenho amor. Mas, eu tenho medo de pregar sobre pontualidade e a pessoa ficar tão deprimida que não voltar nunca mais aqui na vida. Mas, sabe? Pontualidade faz parte do amor. A gente fala tanto do amor, de ser um povo amoroso, de praticar o amor. Quando você é pontual, você tem amor pelo outro. Quando você é pontual com a sua esposa, você tem amor por ela. quando você é pontual com o seu marido, você tem amor por ele. Uma das experiências mais ruins, mais, assim, traumáticas que eu tive na minha vida, que eu mais me arrependi, que eu... Olha, para mim, foi uma coisa terrível, terrível. Foi uma vez que eu esqueci do horário de pegar meus filhos na escola. e aquilo para mim foi que nem quebrar o terceiro mandamento. É a disposição de servir, a constância, a perseverança. muitas áreas fazem parte da vida. Deus quer que você cresça em todas as áreas. Você cresce quando você desenvolve hábitos espirituais. Jesus disse, agora que vocês sabem dessas coisas, serão abençoados se as praticar. Jesus disse, aquele que ouve, pratica a minha palavra. Jesus disse, você quer saber se a minha doutrina é verdadeira, pratica ela, você vai ver. Irmãos, o alvo sempre é a prática. O alvo com Deus, com a palavra de Deus é que a gente pratica, que a gente vivencia, que a gente experimente, que aquilo se torne quem a gente é, se torne parte da nossa vida. Você só conhece a verdade que você pratica. A Bíblia diz de um povo, de pessoas que só escutam, escutam, escutam e nunca chegam ao conhecimento da verdade. O que está dizendo? Eles nunca praticam. você e eu precisamos praticar. Então, a Bíblia diz em Hebreus 5,14, comida sólida é para pessoas maduras, cujas mentes foram treinadas pela prática. Para saber a diferença entre o bem e o mal. Pela prática. A vida cristã, irmãos, é muito prática. As cartas apostólicas, metade das cartas, metade do conteúdo das cartas é coisa teológica. E metade do conteúdo da carta são coisas práticas. Porque a vida é prática, a vida cristã é prática. Uma das coisas que faz uma pessoa religiosa é que ela conhece e não pratica. É religioso. Nós não queremos ser religiosos, eu sei que você não quer ser religioso. Então, o hábito de ter tempo com Deus, de ter relacionamento com Deus, de ter comunhão, de ter o devocional com Deus, de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de todas essas coisas que hoje a pastora Fernanda falou, é um hábito espiritual que você precisa, porque diz que o homem vive não só do que ele come, mas ele vive da palavra de Deus. É um alimento, é um sustento. Você, para crescer, você tem que ter energia, irmão. A criança, para crescer, ela tem que ter alimento. Ela tem que ter as vitaminas, as proteínas, os sais minerais, tudo em equilíbrio, ela tem que comer, ela tem que comer verdura, tem que comer legume, às vezes não gostam, mas precisa, para crescer. Hábito de memorizar a palavra de Deus, de estudar, hábito de adoração, participar dos grupos pequenos, irmão. Sabe, o grupo pequeno é um grupo de crescimento, é um grupo de comunhão, é um grupo de interação. você precisa participar, você quer crescer, você precisa participar. Você precisa, mas você resolve, você decide, você escolhe, mas sabe, você deixa de crescer quando você não participa. Você deixa de crescer quando você não está no culto. O culto também, a gente é acrescentado, a gente cresce, a gente é renovado, a gente é ministrado, a gente é instruído, a gente é ensinado, a gente é motivado, a gente é inspirado, a gente é desafiado, a progredir, a crescer. Você cresce desenvolvendo hábitos espirituais. E você cresce aprendendo de várias maneiras. Sabe, irmãos, existem muitas maneiras de você aprender. Uma tradução de Lucas 3,18, de João pregou as boas novas, João Batista, pregou as boas novas ao povo de muitas maneiras diferentes. você cresce ouvindo, você cresce assistindo, você cresce lendo, você cresce escrevendo, você cresce falando, você cresce fazendo. Mas, você só cresce de verdade quando você chega no ponto de fazer. Como que uma pessoa aprende a orar? Ela aprende a orar ouvindo, ela aprende a orar tendo testemunhos, ela aprende a orar estudando, ela aprende a orar escrevendo, lendo, vendo, falando, mas ela de fato vai aprender a orar quando ela praticar. Quando ela, se você só ouvir a oração, fez curso de oração, estudou a sua oração, a pessoa tem teologia em oração, o cara diz, pastor Fred, tenho teologia em oração, estudei seis anos de teologia da oração. Eu estudei as profundezas da oração do M.E.M. Bound. Se o cara estudou isso aí, irmão, então é profundo. Esse M.E.M. Bound, cara de oração, escreveu um livro dessa grossura, naquele inglês, só tem inglês, e aquele inglês do passado arcaico colonial, que fala You're tall. Aquele T-H-O-U. You're tall, the prayer of the Lord. Eu tento ler, irmão, eu tento entender. O cara fez, tem formado na faculdade, E.M.Bound, de oração, mas não ora, não sabe nada, irmão. O cristianismo não é uma teoria, é uma prática de vida. Então, você cresce dessas maneiras, de muitas maneiras diferentes. E, por último, você cresce, eu falei, isso quero mais enfatizar, se alimentando da palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra, você precisa ler a palavra, você precisa escrever a palavra, estudar a palavra, decorar a palavra, meditar na palavra e aplicar a palavra na sua vida. Por quê? Porque a palavra, quando você tem contato, ela desafia você em todas as áreas da sua vida. Então, imagina assim, uma pessoa, ela não tem temperança de boca. Ela grita, às vezes, ela fica nervosa. sai daqui da cozinha, eu não quero falar com você. Aí a esposa diz, interessante, você nunca falou assim na frente dos irmãos comigo. Ela tem essa dificuldade. A palavra confronta você. Porque quando você estuda a palavra, você medita, ela confronta. as vezes não é você que lê a palavra, as vezes é a palavra que lê você. Você lê ela, ela lê você por dentro. Ela apruma você. Ela põe você em ordem. Ela põe você no lugar. Ela põe as coisas na sua vida no lugar certo. e a palavra de Deus contém a voz de Deus. Então, é Deus falando com você. Então, se a gente quer crescer, nós precisamos ter todo esse contato com a palavra de Deus. Mas o mais importante, irmãos, é que você deseje crescer. Eu espero que você deseje crescer. Eu sei que, ouvindo uma palavra dessa, uns são mais desafiados que outros. uns são mais confrontados que outros. Mas, sabe, meu desejo é que você não fique da mesma maneira. Que você não escute essa palavra, volte para casa e a sua vida continue igual. A Bíblia diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um exame do seu crescimento. Faça perguntas para você mesmo. Eu estou crescendo? Que áreas que eu estou crescendo? Que áreas que eu não estou crescendo? crescendo? Por que que eu não estou crescendo? E tome as decisões que você precisa tomar para você crescer, você se desenvolver. Deus vai ficar muito feliz com você, nós vamos ficar muito felizes com você. Vai ser maravilhoso, vai ser bênção, vai ser um tchumachuia só, total. E vai ser maravilhoso, porque você foi chamado para crescer. Não deixe o tempo passar. essa vida é a oportunidade de crescer. Não protele, não procrastine, não adie o seu crescimento, não fique patinando no mesmo lugar, na mesma área. Decida crescer e Deus vai te ajudar. Isso é incrível. No momento que você decide, Deus está lá para te ajudar. Deus está lá para mover na sua vida. Deus faz as coisas acontecerem. Amém? Seu lugar sentado mesmo, abre suas mãos, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por sua presença, obrigado por esse dia incrível, obrigado por essa manhã, tão proveitosa na sua presença, obrigado por nós podermos estar aqui, por essa oportunidade. Senhor, eu quero pedir que cada um, no coração de cada um, o teu Espírito convença cada um da sua palavra, dessa palavra sobre crescimento, que cada um seja convencido na sua necessidade, naquele ponto específico, Senhor, naquela área específica, que cada um precisa ser ministrado e convencido pelo seu Espírito, Senhor, e que cada um seja totalmente disposto, totalmente disponível, totalmente livre, totalmente determinado e decidido a crescer e eu proclamo sobre cada um a sua graça maravilhosa que se manifesta com tanta intensidade, tanto poder para que essa pessoa cresça, para que essa pessoa madureça, Senhor, e que isso se torne bênção na vida dela e na vida de muitos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Para terminar de vez, quando você cresce, você é o primeiro a ser abençoado e quando você cresce, as pessoas que convivem com você são abençoadas. Amém? Deus abençoe. Dá um aplauso para Jesus. Ele é lindo.